VUQUI 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 Os alimão brodo, ela veio pra favela Deixei o meu plantão, só pra transar com ela Não se preocupa mozão que eu sou gerente da favela Enquanto tu tá sentando eu troco tiro com os comérides Enquanto tu tá sentando eu troco tiro com os comérides É pirunela, é pirunela, é pirunela, é pirunela Tenta com força mozão que eu vou dar tiro na favela É pirunela, é pirunela, é pirunela, é pirunela Tenta com força moçom que eu vou dar tiro na favela É pirunela, é pirunela, é pirunela, é pirunela Chanta com força, moçal que eu vou dar tiro na favela Iribaque de tabaque, da pura atividade Nós te convocou pra base pra turma e se a tarde, maldade Não fica com vergonha, não piranha, fica à vontade Cê tá com vontade, na peca da esquerda de maldade Hoje cê tá com vontade, na peca da esquerda de maldade Caiu pra base, já era como peruca de liberdade Caiu pra base, DJ já tá aí, tá na atividade Cê tá com vontade, na peca da esquerda de maldade Hoje cê tá com vontade, na peca da esquerda de maldade Caiu pra base, já era como peruca de liberdade Caiu pra base, DJ já tá aí, tá na atividade Buki, 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 buki Buki, 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 buki Usa limão brodo, ela veio pra favela Deixei o meu plantão, só pra transar com ela Não se preocupa, mozão, que eu sou gerente da favela Enquanto tu tá sentando, eu troco tiro com os comédios Enquanto tu tá sentando, eu troco tiro com os comédios É pirunela, é pirunela, é pirunela, é pirunela Tenta com força, mozão, que eu vou dar tiro na favela É pirunela, é pirunela, é pirunela, é pirunela Tenta com força, mozão, que eu vou dar tiro na favela Miro em barqui de tabaqui, dá pura atividade Nós te convocamos pra base pra turbinos, você tá de maldade Não fica com vergonha, não piranha, fica à vontade Você tá com vontade, tá pegada esquerda de maldade Hoje você tá com vontade, tá pegada esquerda de maldade Caiu pra base, já era como peruca a déриverdade Caiu pra base, DJ já tá eternamente Você tá com vontade, tá pegada esquerda de maldade Hoje você tá com vontade, tá pegada esquerda de maldade Caiu pra base, já era como o primeiro quadro de verdade Caiu pra base, DJ já tá aí, tá na atividade Tchau